Me ama pelo simples fato de eu realizar os desejos dela Gosta quando empurra o dor, tapa na arva dela E que eu sou de todas, mas hoje eu sou só dela Então já que hoje é o seu dia, tá caava em mim, tá caava em mim Então já que hoje é o seu dia, tá caava em mim, tá caava em mim Desce com a xereca, sobe com a xereca Sou de todas, mas hoje eu sou só dela Desce com a xereca, sobe com a xereca Sou de todas, mas hoje eu sou só dela Hoje todas, mas hoje eu sou só dela Magabunda é o nome que tu gosta, que te chama e que te bate na cama Até você gostar E que você gosta quando eu puxo seu cabelo com o dedo no seu grilo e falo que te amo sem te amar 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 Então não se emociona não, não leva pro coração Sem é só de se apegar Porque nós pega, mete gostoso Mas só que nós é cachorro e nunca vai ser a pessoa Eita porra Vem, aproveita esse momento Vai com tudo dentro e amanhã cê não vai me achar É tão como se fosse sua última vez Se fizer gostoso, já eu posso voltar Eita porra Eita porra Então vai descer com a xereca Sobe com a xereca Sobe com a xereca Que eu sou de todas, mas hoje eu sou só dela Que eu sou de todas, mas hoje eu sou só dela U tá! U tá! Guarda! U tá! U tá! Pasta! U tá! TG andando nesta, bailando na favela DJ, LP, FTP, tá ligado né? Tá tudo cê moleque louco PH, molequizinho Então vai! TROBELO ATERRORISO Oi pambu vem comigo, brabo do distrito Ta que deram putaria, já ligou pro PH E elas encostam, sabem que nós gostam Os GBS banda, putaria vai rolar Putaria vai rolar Meu senhor Knox, tu me fode cara Tu me... Nossa, nossa, nossa Knox vai me ter droga, tudo que ela gosta Pazeta patroa, pazeta patroa Pazeta patroa, pazeta patroa E tem bala e tem droga, tudo que ela gosta Pazeta patroa, pazeta patroa, pazeta patroa Pazeta patroa, pazeta patroa Pambu vem comigo, brabo do distrito Ta que deram putaria, já ligou pro que agora E elas encostam, sabem que nós gostam Os GBS banda, putaria vai rolar Putaria vai rolar E tem bala e tem droga, tudo que ela gosta Pazeta patroa Pazeta patroa, pazeta patroa Pazeta patroa, pazeta patroa Pazeta patroa, pazeta patroa Sim te vale e te droga, tu lo que a las gozadas Vá ser ta patrôma, 이따 patrôma Easy, paci, 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 paci tad patrôma Sim te vale e te droga, tu lo que a las gozadas Vá ser ta patrôma I� patrôma Easy, paci, paci, paci tad patrôma Eita porra Martins que lançou Não sabe por que você é assim Indecisa, boa surtada Me xinga e briga o que quer de mim Me manda embora e me pede pra voltar Ela é bipolar Tentar fazer beijo, quero contigo Ela é bipolar O que passa na mente da Luca não dá pra explicar Uma hora quer carinho, outra hora ela quer tapa Tá doida, pede beijinho, depois quer me dar sentada Uma hora quer carinho, outra hora ela quer tapa Tá doida e pede beijinho, depois quer me dar sentada Eita porra Uma hora quer carinho, outra hora ela quer tapa Uma coisa pede beijinho, depois quer me dar sentada Uma hora quer carinho, outra hora ela quer tapa Tá doida e pede beijinho, depois quer me dar sentada Quero e dar sentada Quero e dar sentada Quero e dar sentada Tá doida e briga o que quer de mim Uma hora quer carinho, outra hora ela quer tapa Tá doida e pede beijinho, depois quer me dar sentada Eita porra Eita porra O que que eu faço moza Não desce e desce Logo sobe e sobe O que 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 Deixa o bigode fininho, anda aquele surfistão Só pro bailão Ela passou e mexeu com o meu coração O que que eu faço, mozão? E desce, desce, ó, logo sobe, sobe Quando a B é senta, apaixone, é só logo Desce, desce, ó, logo sobe, sobe Quando a B é senta, apaixone, é só logo Vamo, dale Meu senhor, Knox, tu me fode, cara, tu me... não senta, não senta Eita, porra, o que que eu faço? Já deixa o bigode fininho, anda aquele surfistão Só pro bailão Ela passou e mexeu com o meu coração O que que eu faço, mozão? E desce, desce, ó, logo sobe, sobe E com o da B é senta, apaixone, é só logo Desce, desce, ó, logo sobe, sobe E com o da B é senta, apaixone, é só logo Desce, desce, ó, logo sobe, sobe E com o da B é senta, apaixone, é só logo Já deixa o bigode fininho, anda aquele surfistão Só pro bailão Ela passou e mexeu com o meu coração E com o da B é senta, ó, logo sobe, sobe E com o da B é senta, apaixone, é só logo Brita, morena, da cor do pecado Que se amarra no magro e lombrado Se for pinchado com cara de mal Ela não se controla e já desce com o rabo Tu pode ser o que for, mas segura a emoção Porque elas sempre vão gostar, é dos cara lombradão Então senta fortão, então senta fortão 2W que tá de pressa e vai te dar condição Então senta fortão, senta fortão 2W que é cabuloso e na sua bunda dá tapão Então senta fortão, então senta fortão 2W que tá de pressa e vai te dar condição Então senta fortão, senta fortão 2W que é cabuloso e na sua bunda dá tapão Vamo, dale! Meu senhor, Kinox, tu me fode, cara Tu me fode, nossa, nossa, nossa Eita, porra Leite, Kinox, segura Eita, morena, da cor do pecado Que se amarra no magro ambrado Se for fichado com cara de mal Ela não se controla e já deixa em gonrar E pode ser o que for Mas, mas segura a emoção O que elas sempre vão gostar é dos caras lambradão Então senta, fortão Então senta, fortão 2W que tá de peça e vai te dar condição Então senta, fortão Então senta, fortão 2W que é cabuloso e na sua bunda dá tapão Então senta, fortão Então senta, fortão 2W que tá de peça e vai te dar condição Então senta, fortão Então senta, fortão 2W que é cabuloso e na sua bunda dá tapão EJ Kinox Eita porra Mais uma exclusiva do EJ Oficial Ritmo dos Mega Uma cavalgada, uma quicada, uma sentada, uma jogada, uma empinada EJ Kinox Eita porra Uma cavalgada, uma quicada, uma sentada, uma jogada, uma empinada, uma parada, uma essa fodeira Vai descendo, vai subindo, vai ralando com o serecão Vai descendo essa porra de tchaca, vai desce com o pacotão Desce o pacotão, bate essa bunda no chão Fique só na xereca EJ Kinox Eita porra Desce o pacotão, bate essa bunda no chão Fique só na xereca, o rap é tudo caridão Desce o pacotão, bate essa bunda no chão Fique só na xereca, fique só na xereca Uma cavalgada, uma quicada, uma sentada, uma jogada, uma empinada, uma parada, uma essa fodeira Uma cavalgada, uma quicada, uma sentada, uma jogada, uma empinada, uma parada, uma essa fodeira Uma cavalgada, uma quicada, uma sentada, uma jogada, uma empinada, uma parada, uma essa fodeira É que, tô na mídia E as que negava hoje tudo que é cool É de artista que elas gostam E só porque sou do funk elas querem me dar Sai, vem sentar pra mim que é bom demais Vai, pra descontrair sentar Vai, sei que tu é cretina demais E hoje o Marcos te bota, te pega e te satisfaz Sai, vem sentar pra mim que é bom demais Vai, pra descontrair sentar Vai, sei que tu é cretina demais E hoje o Marcos te bota, te pega e te satisfaz Meu senhor, que nóis, tu me fode, cara Que nóis, nossa, nossa, nossa É que, tô na mídia E as que negava hoje tudo que é cool É de artista que elas gostam E só porque sou do funk elas querem me dar Sai, vem sentar pra mim que é bom demais Vai, pra descontrair sentar Vai, sei que tu é cretina demais E hoje o Marcos te bota, te pega e te satisfaz Vai, vem sentar pra mim que é bom demais Vai, pra descontrair sentar Vai, sei que tu é cretina demais E hoje o Marcos te bota, te pega e te satisfaz Vai, vem sentar pra mim que é bom demais Vai, pra descontrair sentar Vai, 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 sei que tu é cretina demais E hoje o Marcos te bota, te pega e te satisfaz Vai, vai, vai Mais uma exclusiva do DJ Oficial Ritmo dos Mega DJ Kinox